A Copa DAP está sempre evoluindo para acompanhar as inovações e o avanço da tecnologia. Em meio a tantas transformações, nossa marca também mudou. Queremos reafirmar o elo que preservamos entre a força produtiva e o lado humano do agronegócio. Copa DAP, muito além do campo. Cidade de São Gotardo, Minas Gerais, região do Alto Paranaíba. É aqui que a Copa DAP vem escrevendo uma nova história sobre a produção de alimentos no país desde 1994. Os campos produtivos de seus cooperados se estendem por uma vasta região estratégica composta por vários municípios, como Rio Paranaíba, Uberaba, São Gotardo, Cristalina, dentre outros. São mais de 27 mil hectares cultivados por ano, gerando uma produção total de mais de 260 mil toneladas, distribuídas ao mercado dentro dos rigorosos padrões de qualidade. Sua infraestrutura é composta pela matriz, sediada em São Gotardo, com instalações amplas e modernas, direcionadas a atender aos cooperados e clientes externos, com silos metálicos, silo graneleiro, unidade de insumos, armazém de café, unidade de beneficiamento de sementes. Todos certificados e auditados por instituições reconhecidas. E pelas filiais, como a Estação Experimental, situada no município do Rio Paranaíba, que realiza pesquisas para o produtor rural, além de dias de campo para troca de experiência e divulgação de conhecimentos. A Copa DAP Rural, que efetua os serviços de colheita de cenoura, beterraba e abacate nos campos produtivos, com o que há de mais moderno disponível no mercado mundial. A Beneficiadora, que oferece suporte total ao pós-colheita das culturas de cenoura e beterraba, com modernas instalações, desde o recebimento, classificação, armazenagem e transporte para os principais mercados do país. Atentas inovações tecnológicas, a Copa DAP possui um departamento de agricultura de precisão para manejo da fertilidade do solo, sem desperdícios e com redução do impacto ao meio ambiente. Toda essa estrutura coloca hoje a Copa DAP entre as maiores cooperativas do Estado de Minas Gerais, o que a torna também uma referência no cenário nacional. A produção e a venda de produtos hortifruti são as principais atividades econômicas da cooperativa. Para se ter uma ideia, cerca de 70% do faturamento da Copa DAP vem da comercialização de abacate, alho, batata, beterraba, cebola, cenoura e revenda de insumos. Além destes, a Copa DAP comercializa diversos outros produtos, como sementes, feijão, milho, trigo, triticale, soja e café. Trabalhando também para levar aos seus cooperados mais serviços qualificados, tanto na assistência técnica, realizada por profissionais especializados, como na compra e fornecimento de insumos aos produtores. A missão da Copa DAP é contribuir para a sustentabilidade dos cooperados, promovendo as melhores soluções e negócios para a geração de resultados em suas atividades agrícolas. Assim, deseja ser referência no agronegócio e trabalha para conquistar a total satisfação de seus cooperados e colaboradores. Ciente de sua responsabilidade socioambiental, a Copa DAP desenvolve várias ações de forma ética e responsável, visando manter o equilíbrio entre economia, meio ambiente e sociedade. Suas crenças e valores são pautadas no cooperativismo, transparência, igualdade, ética e intercâmbio de ideias. Fazer sempre o melhor Ter orgulho de tudo que leva a sua marca Ser referência em excelência no mercado Trabalhar a cada dia, com empenho e dedicação, para colher os frutos daquilo que é a sua maior paixão Produzir Copa DAP Muito além do campo